Novo Testamento da Bíblia do século XVIII Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram Traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único É uma exclusividade da nossa edição em Sagrada Face Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br Garanta o seu exemplar, tiragem limitada Livre em pré-venda, será enviado para você em março de 2023 Reserve o seu exemplar, tiragem limitada Sim, meus irmãos, esse é o verdadeiro Deus, nosso Deus é o verdadeiro Deus O Deus do impossível, possível colocar fogo numa lenha Simplesmente do nada, sem fogo, sem nada mais ainda Depois de três vezes encharcada de água E no entanto o Senhor deu o sinal para a conversão do povo E nos dá agora também os sinais para a nossa conversão Mostrando o cumprimento das profecias para o fim dos tempos Mostrando que está acabando, que as suas palavras não foram vãs Ao contrário, que as profecias reconhecidas pela igreja estão se cumprindo agora no nosso tempo Porque esse é o tempo final, os tempos que são os últimos, os tempos do apocalipse Claro, um monte de gente cega não percebe nada Mas nossos olhos foram abertos para que a gente percebesse tudo e avisasse as pessoas E quando pior chegar essas pessoas que hoje Veja, essas pessoas que hoje não olham para você Não querem ouvir o que você diz Eles vão se lembrar do que um dia você disse E elas vão se lembrar que um dia elas viraram as costas para a profecia do Senhor E vão dar razão e vão se converter E grande será o número de convertidos quando chegar o auge da grande tribulação Pode ter certeza disso Então continuemos a nossa missão incansavelmente Aqueles que hoje cospem do nosso lado Aqueles que hoje nos xingam na internet Muitos deles ainda vão se converter e vão voltar pedindo desculpas Se é que nós teremos internet nessa época Não importa isso para nós Importa a conversão deles É só isso que interessa A nossa missão é essa Lançar a semente e o Senhor vai fazer brotar Onde a semente cair e tiver um pedacinho de terra no coração dessas pessoas O Senhor há de fazer brotar no momento certo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Então não desista de pregar Vamos pregar na internet Vamos divulgar a palavra do Senhor E a boa nova, o Senhor está voltando E o anticristo vindo agora já é sinal que o Senhor está voltando Péssimo para a história da humanidade Mas é um bom sinal Tudo isso, marca da besta, tudo isso é bom sinal Sinal que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo está voltando Ajude o nosso canal a continuar no ar Torne-se membro Embaixo tem um botão Torne-se membro Você escolhe a quantia E nos ajuda mensalmente a continuar no ar Estamos aí precisando da sua ajuda Participe, seja membro Amém 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 Amém.